Oi gente, Rodrigo, Cacau, Gracie, Lu, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores, um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos assistir ao segundo episódio de The Last of Us, lembrando que se você quiser ver episódios antecipados aqui a gente já deve estar alguns aí na frente, Patreon Fora do Brasil e Apoia-se no Brasil, tá bom? O link tá aí na descrição e no comentário fixado. Vamos lá, eles chegaram lá naquela... o que é aquela? É uma fronteira? É a fronteira de onde... não tem fronteira, né, ou tem? Não tem fronteira. Tipo, é misturado assim os... como é que chama? Vagalume? Os vagalumes e a fedra, se eu falo? Os vagalume e a fedra. Eles ocupam o mesmo recinto? Eu fiquei nessa dúvida. Não, é, assim, a... a fedra tem o espaço dela ali, mas ela meio que age fora também. Só... E aí eu acho que é nessa que os... que eles têm os confrontos com os vagalumes. E a gente tem o Joe e a Tess que não são nenhum nem outro, né, eles estão meio que ali no... Sobrevivendo no meio dessa parada, é. Assim, ficou na minha cabeça aquela cena da... L? L, né? Dando a facadinha lá, porque se ela não der essa facadinha... É, ela é. Já era, porque ela tem... ela é... ela é... o que é? Como é que chama? Teste positivo, né? Teste positivo, hein? Aliás, o nome do episódio, pelo que eu vi, é Infectados, eu acho. Vixe! Infectados. Será que tem outras pessoas infectadas como ela e que não aparecem? Pode ser, né? Será? Boa teoria. Né? Infectados. A gente terminou o episódio com a ideia de que ela... ela tem algo... De especial. Especial, do tipo... ela consegue estar infectada, mas não ser um... Um bicho, um monstro. Um zumbi, né? É. Bom, vamos nessa. Vamos nessa. Teve uma cena que me deixou assim meio... eu pensando, foi a hora que a velhinha fez assim, Caraca, muito massa. Essa cena é braba. Muito triste. Agoniante, porque parecia que ela tava ali tendo um infarto, mas não, ela virou um zumbi. Aquele troço saindo pela boca, assim. Troço não, fungos, né? É, a nome é a quem merece ter nome. É. Ué, Cidade Intacta é passado, então. Indonésia. 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 É no ano que aconteceu o troço, né? 2003? Sim. Tentou. Esse, o pai de mim é bom, né? Uh, tá? Tentou, né? Meus, desculpa que eu não estava comDItos, né? Ai. Não, não tem. Não tem algum problema. Não tem aquele problema. Alegir, Renata. Professor Mikologista. Vamos olhar a cara dela, dependendo da expressão, acho que ela vai levar um susto. Isso é opiocordyceps, mas por que você usa clorazol para preparar o selo? É, precisamos. Acho que meu olho estava igual com esse guarda aí. Será que é um humano infectado o primeiro? Hum, pode ser. Paciente zero, né? Ai, tomara que não tenha esses sustinhos. Ah, não. É uma mordida? É. Acho que eles infectam os outros assim, né? É uma mordida de um humano ainda. Ai, não. Que nojo. Ah, bem. Ai, que nojo, gente. Ai, que horrível. A bruxa já estava traumatizada. A bruxa já estava na cara dela. Pô, galera, são repulho ali. Que horror. Que horror. Que horror. Então, quando aconteceu isso, Pai? A pouco mais de 30 horas atrás. A bruxa da cidade e da cidade. A bruxa da cidade. A bruxa da cidade. Para isso. E aí, o outro trabalho, como é? A 40 pessoas desaparecem. Porque eles precisam de vacas. Eles precisam de vacas. Eles precisam de vacas. Não, não. Não, né? Não, não. Não tem vacas. Não tem vacas. Não tem vacas. Eita. Então, o que é que nós precisamos fazer? Sentir e chorar. Reza. Bom. Vem. 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 Rapaz, está de brincadeira, não. Quer dizer, minha gente, salve-se quem puder. Ei. Tadinha. Ah, amiga. Só falta... Ah, não. Só está emocionada mesmo. É, achei que ela estava já sangrando aí. Tadinha. Foi tipo o início do Covid, né? A gente estava bem assim. Foi. Que coisa, hein? Oba, abertura. Gente, que que será, hein? O que vai acontecer? Será que vão levar ao pé da letra? Bombardear tudo. Bombardear. Que cena bonita, né? Uhum. 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 Sai para lá, é infectada. Pois é, é. Infectada, né? Então, tem que... Do I look like I'm infected? Show us your arm. She locked me up and had her guys test me every day to see if I was getting sick. Test you how? I have to pee. Test you how? Make me count to ten and hold out my hand and then keep it steady. But you know, I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a fucking monster. Now, can I please? Tear out a few pages. Oh, shit. There's not gonna be anything bad in here? Just you. Oh, funny. Ele tá... O que que é isso? Ele se machucou. É. Ele socou o outro lá, tem a morte. Chocou ele? Uh-huh. No cristal, né? Uh-huh. She made it through the fucking Nigel. It doesn't matter. It's gonna happen sooner or later. This is our best shot. You need to stop talking about this kid like she's got some kind of life in front of her. You hungry? You can share some hours. Mylene sent me with my own. Ixi. Oh, a diferença. Forra. Is that chicken? Pedaço de canela em pausa. Marlene said they get it from smugglers. Guess not you guys. Awesome. Why are you so important to Marlene? There's a Firefly base camp somewhere out west. They're working on a cure. And whatever happened to me is the key to finding the vaccine. That's what this is? I've heard this a million times. It doesn't matter if she is or she isn't what the Fireflies say. If they believe that she is, we get what we want. If she so much as twitches... Oh, bichinho. Okay. Okay. Yeah, looks different in the daylight, huh? Is this where they bombed? Yeah. They hit most of the big cities like this. They had to slow the spread somehow. Caramba, olha só o buracão. Uma cratera. Nossa. Ah, tu ainda tomou conta mesmo. Hum? Tu é só noite. How did you get bit? You know the old ball in the QZ? Didn't think there was gonna be anything in there and then one just came at me out of nowhere. So it was just you in there alone? Yeah. Mommy, you got some balls on you, sister. Thanks. Nobody's gonna be coming after you, right? Like mom, dad, boyfriends. I'm an orphan, and, uh, no. So there aren't super infected that explode fungus spores on you? Or ones with split open heads that stay in the dark like bats? I don't know how to swim. Do you think we have pools in the QZ? No, smart ass. I don't know how I smell that. What's up? Oh, no. Aquela que suja. Aquele sapinho. E ela se amarrando. Tudo pra ela é novidade, né? É, exatamente. Nojento, mas é interessante. E era só uma caveirinha de nada Imagina quando tiver os bichongos Saindo as tripas pela boca Vai ter susto Ela está desconfiada que ele quer matar ela Ela está desconfiada Bom, alguns passam por um mês ou dois, mas há outros que estão caminhando por 20 anos. Há tantos. Um monte de minhoca, um monte de bicho, né? Estão conectados. O fungão também cresce no fundo. Eca! Você entra em um pedaço de cordíceps em um lugar, e você pode despertar um doze infectados de algum lugar de outro. Agora que eles sabem onde você está, agora eles vêm. Vixe. Nossa, é feio, né? Nozinho. Eita, é o fungo, né? Uhum. Pode ser a árvore. É. Cuidado, depois sai um bicho aí. Oh, meu Deus. Querendo pecar um desses ou apenas sanduíche? Sim. Eu tenho uma mão. Parabéns. Vai dar, com certeza, para ela. Tem que dar, pô. É, claro. Uma situação absurda. Ah, Tess. A mulher falou que se pisar num... É. Não conecta com um lá longe, é isso? Uhum. É. Porque ele sabe onde você está. Mas ele viu que eles estavam secos, né? Então... Exato. Especialmente curiosa. Exatamente, eu pensei nisso. Ela é super curiosa, né? Ela é. Olha a lembrancinha. Que gracinha. O cara lá... Uma bota? Não, tem um cara ali. Tem uma pessoa. Tinha, né? Eu acho que nós deveríamos ter ido dessa forma no primeiro lugar. Onde é isso? Onde é isso? Oh, porra! Pô, isso está recente, né? É. O que o diabo fez isso? Cuidado que ele pode acordar, né? Talvez ele fosse um sinal morto. Eu não ouço nada. Quem você ouve? Quem você ouve? Quem você ouve? Ok, desde este ponto, nós estamos silênciosos. Não quietos. Silênciosos. Não questiones. Uhum. Ech. O bagulho já tá de final Isso tem cara de jogo O bagulho tá de final Nossa, tá cada vez pior Rapaz Cara, são todas pessoas mortas E o fungo todo, que agonia danada Pisou Pisou Mas tá seco Tá seco, né? Ela pisou, foi na mão Foi na mão Fala que se tiver um fiapinho de repolho ali Vai chamar já, né? Olha lá Eita, é um lugar que tá intacto, hein? Vai ser aí Queria ter o Rodrigo assistindo só uma vez Ai, olha só É, agora já era Belo silêncio, velho Caraca Só pode ser um bicho, né? Aí É a voz com aquela Com repolho O bichinho tá com medo Porra Nossa Eu não estaria Ah não, cara Ixi, pior que não é um só não, hein? Ai, ela vai bater no armário e pronto, acabou Pronto Pronto Eita Eles são cegos? Sei lá, deve ser Ó Ah, por isso que não pode chorar não Vixe, que coisa horrorosa Menina, nem respira O bichinho tá quase desmaiando Atrás dele Que noio Pronto Ai, que coisa horrorosa O cérebro dele cresce? Não, é fungo, porra O cérebro incha Será? Eu acho que sai pelo olho Não pode ser cérebro É o cérebro, gente Ai, que coisa horrível Pronto Todos os barulhos do planeta Eca, vixe que coisa Couve-flor É Vai cair uma bala no chão Vai, uma bala Gente, ninguém pode suspirar Vixe, demência Ai, vai aparecer o bicho com repolho na cabeça do lado dele Quer ver? Ai, não falei Olha lá Eca, o cérebro que incha mesmo Não é, gente Eu acho que é o tré que sai pelo olho Faz assim É, também acho que é É o fungo É o fungo Ai, gente Que coceira Se você for reparar em fungo de árvore Ele cresce mais ou menos assim também Desse Desformado Todo mundo coçando Ah, não, gente Mas que danado Mordeu ela de novo, cara Era uma mulher isso aí, ó Gente, mas que isso Ainda Pronto Ainda bem que eles morrem, né É, nossa Mas demora demais Parece um cogumelo Um shimeji Gente, a gente vai só tirando as coisas do cardápio É, educa Ela foi mordida, Ellie, não foi? Não E foi Então Conseguiram atravessar ou não? Acho que sim Pô Ou era pelo museu Ou pelo aquele monte de bicho lá embaixo Então, mas eles estão saindo de volta Ou você está saindo por lá Não, acho que eles estão pra onde eles E queriam ir, né E queriam ir Se não, pô A bicha é curiosa Eita, vai cair essa tábua Menina, fica quieta É, gente Todo mundo junto Ai Ai, não Nossa, que Palmeiras Nem olha, cara Se fosse a gente Ia estar passando Um passinho de cada vez Sentado Assim Exatamente Eu fiz isso mesmo Pô, topzera esse cenário, hein É mesmo Essa arte aí que fizeram Muito foda E muito fiel Porque no jogo é exatamente assim A natureza tomando conta de tudo Tem um bicho lá dentro É, eu vi alguma coisa se mexendo ali Acho que era só reflexo Ou não Reflexo Ai Tá fresco ainda Eita Eles foram dentro Vem, Tess Vem, Tess Morto vivo Morto vivo De fio Eu acho Ah, pois é Não tá com cara de que foram Zumbis São pessoas mesmo Eita Era pra deixá-la aí, é Crise Não Não Entendido Eu quero dizer Eu quero dizer O que a gente teve que ir embora Mais ou mais Ou mais Nossa Gente Ela está infectada Ah Show me Show me Ah Não Nossa, que coisa feita. E você disse tudo certo. Eita, pisou. Pisou. Acordou um. Acordou um, acordou todo. Vixe. E a mulher daqui a pouco vai virar um deles. Coitada. Gente, agora... Todos. Todos. Nossa, que legal. Toca fogo, né? Ah, que merda, véi. Ficou triste porque ela ficou infectada. Podia dar uma arma para a menininha, né? É. Adeus. E assim nos despedindo de trás. Por favor, só não dê um beijo porque senão sai os caras... Não abraça também não. Não, nada. Não tem como. Ah, é, meu filho. Nossa, que sensação horrível de que eu vou morrer, né? É. Eu pegava uma arma e dava um tiro na cabeça. Aff. Ela vai colocar fogo. Vai. Ah, gente. Ah, não. Vixe. O treco não funciona. Não faça barulho, não, pelo menos. Nossa, que agonia. É, ela fez barulho. Nossa, que ódio, cara. Como é que a pessoa fica fazendo isso para eu chamar atenção? Não está dando porque não está funcionando. Ah. É, olha aí. Que horrível. É, velho. É, velho. É. Troquei, minha filha. Virar porra. Pra quê, menina? Não estou contando. Pra quê que ela ficou? Não tem mais o que fazer, né? Porque elas não têm mais. Mas também não precisa disso. Que nojo isso. Pronto, vai. Tadinha. Nossa, foi horrível aquela linha, hein, gente? Que cena. Pelo amor de... Por que vocês estão paradas aí ainda, gente? Agiliza. Ai, gente, não. Que agonia. Vocês não sentam agonia, não? Uma coceira? Eu fico com volta de ar, com dificuldade de respirar. Eu sou uma telespectadora apenas. Podia ter pegou uma armazinha, né? Pois é, é verdade. Agora ela vai ter que sair com um cara que quer matar ela. Sem proteção da menina. Mas não... Ele não quer matar ela, não. Por que ele quereria matar ela? Ele queria matar ela desde o início. Só que aí agora ele entendeu que ela tem a fórmula mágica da cura lá no... Eu acho que caiu... Desculpa. Caiu mais a ficha quando ela falou abre, tira o pano. E aí, como ela tava toda horrível e a menina não tava, então ele... Né? Acho que foi bem... Caramba, e a menina... Aí ele perguntou... É meio ruim matar, sabendo que eles já foram humanos? Às vezes é. Imagina com ela, então. Acho que não vai ter esse risco, não. Eu acho. Eu acho também. É. Mas... Terrível. Caraca. Eu acho que ela aceitou que o cara beijasse ela com aquele motivo de função da boca pra agilizar o processo de contaminação e acabar logo. É, pra morrer logo. Brotinho de feijão. Ai, que... Macarrão, broto de feijão, couve, repolho. Qual... Qual é a motivação... Qual foi a motivação desse... Desse zumbi aí, infectado aí, indo beijar ela? Eu acho que era se conectar mesmo. Porque o infectado sabe quando, tipo, é humano. Ah. E quando é humano, ele morde. Mas quando... É. Quando a pessoa já tem o fungo crescendo dentro dela, eu acho que eles meio que se conectam. Ah, tá. É isso que eles estavam falando de conectar também, né? E se não fosse... E se eles não explodissem e morresse todo mundo, ela seria um deles, né? Uhum. Sim. Ela estava se tornando já, né? Ah. E aí, esse negócio, essa conexão, era só pra deixar o processo, né? Quando ela ficou lá, tic, 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 porque a galera estava correndo os bichos. Na hora que ela ficou lá tentando colocar o isqueiro, aí o monstro ouviu e foi lá se conectar, porque se identificou, né? É. E aí, ela estava ali... Quando eles saíram pela janela do museu ali, e ele estava arrumando o tornozelo dela, aí ele falou alguma coisa, ela falou, para com esse otimismo aí, né? Como se a gente fosse... Foi isso que ela falou? Acho que foi o contrário, na verdade. Ah, foi o contrário. Ele estava falando alguma coisa de não conseguir não dar certo, alguma coisa assim. Ah, tá. Ela estava incentivando. É. Ah, não. Então, a gente tinha entendido errado. Naquele momento, ela já sabia que ela estava infectada. Uhum. Por isso que ele ficou tentando fazer o melhor, e ela falou, pronto, já está bom. Tipo assim, né? É. Ah, só, só. Onde ela foi infectada? A gente sabe ou não? Lá no museu. No museu, provavelmente, é. Onde a menininha também foi mordida. Uhum. Com aqueles carinha ali, né? Mas é rápido assim? É... Foi. E é engraçado porque não teve a mordida não, né? Não apareceu o bicho mordendo ela. Não mostrou. É. A gente não... Não consegue perceber. Mas no meio da confusão toda ali... A gente sabe que tem alguém sendo mordido, né? Pode ter... Pode ter sido até... É, não. O mais provável é que tenha sido naquele lugar ali, né? Com aqueles vários ali. Tinha o quê? Uns... Três ou quatro ali? Dois. Mas tinham dois. Dois. Mas sei lá. Pode até ter sido antes, não sei. Ou não. Eu acho que não. Acho que foi bem ali no museu. Porque antes ela não tava. É, antes... Eles não chegaram a ter nenhum confronto antes, né? Com nenhum infectado. Então eu acho que foi naquela hora, né? Bota fé, bota fé, bota fé. Gente, que agonia, hein? Esse episódio é muito bom porque ele... Passa muita atenção que a gente sente quando tá jogando mesmo. Aham. Você controla a menina, o quê? Assim, varia do momento. Tem vezes que você joga com o de outro e tem vezes que você joga com a ela. Você pode escolher ou não? Não, não. É... De acordo com que a história... Com o cenário, né? É. Muito legal. Eu amo o... O barulho desses bichos, principalmente. A primeira vez que eu joguei, eu fiquei apavorado porque... É foda, pô. O bicho faz um barulho... Você ama? Eu gosto. Lembrou aquele filme do... Um Lugar Silencioso. A Quiet Place. Sim. Mas tá, então eles... Então eles estavam indo tentar encontrar essa galera que tá morta aí. Exatamente. Pra trocar a menina por bateria? É. Hum... Entendi. Hum... E agora? Qual o plano? Agora é fugir. E descobrir o que que é que a L tem. Mas como é que ele vai descobrir se a galera que... Aquele povo que tava morto lá era pra quem eles iam entregar a menina? Hum... Pra onde é que ele vai agora, minha irmã, com essa menina? Não, pois é... Aí a... A Tess falou... Ele deve ter um mapa aqui. Alguém deve ter um mapa. Ah... Mas ele não achou o mapa e explodiu. Explodiu tudo, é. Explodiu tudo, é. Então é ir pra oeste, né? Pra ir pra oeste. Isso. Acho que ele vai querer só defender a menininha e sair voando aí pelo mundo afora. Meu Deus. Eu acho que agora é... Eles tão sem objetivo, né? É, na verdade o... Só se salvar. O Joe ainda... Ainda quer encontrar o Tommy, né? O irmão, né? Isso. Que nessa altura do campeonato já tá saindo um... Tá saindo uma boca. É um... Um fungo próprio. Ai, gente, que maneiro. É mais doidinho do jeito que ele era. Ê? É... Moe, que... Altas tensões. É... Então, tá. Esse foi o segundo episódio. São dez, eu acho. Você lembra se são dez ou são oito? São... O nove. O nove ou dez. O nove ou dez. Tá, beleza. Diz aí nos comentários o que você achou. Se vocês se assustaram muito com esse episódio também. Se vocês também acham que parecem várias comidas. Não, na verdade, eu falei do repolho que sai da boca. Vocês falaram... É... O couve-flor. É couve-flor na cabeça. Enfim, você acha que é o cérebro? Eu acho que não. Eu acho que o cérebro incha, assim, aí vira aquela... Não, acho que... Eu acho que sai pelo olho e aí vai tomando, assim, ó... É... Eu lembrei muito também do... O olho ou pela boca? Eu acho que é pelo olho. Pelo olho, sai pelo olho. Porque a boca é quando faz o... Tinha uns caídos lá, assim, que tava saindo pelo olho, assim, já morto, já seco. Me lembrou The Thing, o Enigma de Outro Mundo, que é de 80 e poucos um filme. Lembra que a gente viu? Da neve, que eles estão num acampamentozinho na neve e aí... Esse filme é muito bom. É, tem um monstro que infecta todo mundo. Mas é isso aí. Deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.